Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre balanço de energia dentro da disciplina de transferência de calor. O secador de cabelo é basicamente um duto no qual algumas camadas de resistência elétrica são colocadas. O pequeno ventilador puxa o ar e força a fluir ao longo dos resistores, onde ele é aquecido. O ar entra no secador de cabelo de 900 watts a 100 kPa e 25 graus Celsius e deixa-o a 50 graus Celsius. A área de seção transversal do secador é de 60 centímetros quadrados. Desprezando a potência consumida pelo ventilador e as perdas de calor por meio das paredes do secador de cabelo, determinar a vazão volumétrica de ar na entrada e qual a velocidade do ar na saída. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar através do balanço de energia o que está acontecendo no secador de cabelo. Então, nesse balanço de energia, a gente vai analisar a potência que está envolvida com o fluxo de transferência de calor. No caso, nós temos aqui qual é a potência do nosso secador na entrada em relação ao fluxo de calor que ele tem aí na saída. Lembrando que, para esse fluxo de calor, nós podemos calcular, utilizando o que? A vazão em massa vezes o calor específico com a diferença de temperaturas que existe para o secador. No caso, nós temos aqui essa taxa de transferência que vai ser relacionada por esse cara aqui. Então, eu posso falar que essa potência que eu tenho aqui é relacionada diretamente com o fluxo de calor. Como aqui eu tenho 900 watts, então eu vou transformar isso aí para quilowatt. Por que eu vou transformar para quilowatt? Porque o calor específico, se você for buscar lá na tabela, para essa condição, dentro do livro do Incropela, você vai encontrar um calor específico de 1.005 quilojoule por quilograma Kelvin. Observa que você tem aqui em quilojoule, então é melhor você trabalhar aqui em quilowatt. Então, vazão em massa vezes 1.005 vezes T2 menos T1, que seria 50 graus, menos 25 graus. Então, isolando aqui a vazão em massa, nós vamos encontrar um valor aí de 0,0358 quilogramas por segundo. Então, nós temos aí um primeiro conceito importante para depois poder fazer uma relação utilizando o quê? Utilizando agora a equação dos gases. Então, só lembrando, a equação dos gases vai ser um PV igual a MRT. Como aqui nós estamos trabalhando com uma taxa, nós podemos escrever isso aqui de que forma? Uma pressão vezes uma vazão em volume igual uma vazão em massa, constante geral dos gases, vezes a temperatura. No caso, nós temos aqui uma pressão que foi dada, que é de 100 kPa, uma temperatura aí que é de 25 graus Celsius. Preciso transformar para Kelvin, nós estamos trabalhando na escala absoluta. Isso aqui vai dar 298 Kelvin. A constante geral dos gases seria 0,287 quilojoule por quilokelvin. Então, com isso, nós conseguimos agora relacionar e encontrar qual é essa vazão aqui. De que maneira? Vzinho ponto vai ser um M ponto vezes R vezes a temperatura, dividido pela pressão, que vai ficar um M ponto, que é o que nós acabamos de descobrir aqui, 0,0358, um R de 0,287, vezes 298, que seria a temperatura que nós temos ali na entrada, 25 graus, dividido pela pressão, que é uma pressão de 100 kPa. Observe de novo aqui que nós estamos trabalhando com quilojoule, por isso que eu trabalhei aqui em kPa. Então, essa vazão que nós vamos ter aqui, ela vai ser de 0,03053 m³ por segundo, que é exatamente o que ele estava pedindo no item A, vazão volumétrica do ar na entrada. Agora, para calcular a velocidade do ar na saída, o que nós temos aqui? Nós vamos ter um fluxo, onde nós podemos trabalhar com a equação da continuidade. Então, para a equação da continuidade, nós vamos lembrar que a vazão em massa da entrada vai ter que ser igual à vazão em massa da saída. Então, colocando aqui, o rô da entrada vezes velocidade de entrada vezes a área de entrada, tem que ser igual ao rô de saída vezes a velocidade na saída e a área da saída. Como eu estou falando aqui em volume, se eu pegar esta parcela que eu tenho aqui, velocidade vezes a área, no caso da entrada, nós vamos ter exatamente o que? Nós vamos ter a vazão em volume da entrada, que é igual à massa específica na saída vezes a velocidade da saída vezes a área da saída. Na tabela, nós vamos precisar do que? Nós vamos precisar saber qual é a densidade do ar na entrada e qual é a densidade do ar na saída. Então, procurando lá na tabela, nós vamos encontrar o que? Que na entrada, nós temos ali um valor de massa específica igual a 1,184 kg por m³. Na saída, nós vamos encontrar que o rô, ou a massa específica aí da saída, é de 1,092 kg por m³. O que aconteceu isso? Tem uma mudança de temperatura. Então, automaticamente, nós vamos ter alteração com relação ao fluxo, justamente por quê? Para poder mantê-lo constante. A área que foi dada é uma área de 60 cm². Toda vez que eu tenho uma área em cm² e eu quero passar por m², é só multiplicar esse cara por 10⁻⁴. Então, quer dizer que a nossa área da saída vai ser de 60 vezes 10⁻⁴ m². Vamos trazer isso aqui para a nossa equação, onde vai ficar 1,184 kg. A vazão que nós encontramos aqui, que é a vazão em volume na entrada, é de 0,03053 kg. Igual, massa específica na saída de 1,092, a velocidade que eu quero descobrir, vezes a área que é de 60 vezes 10⁻⁴. Isolando aqui a velocidade na saída, nós vamos ter o quê? 1,184 vezes 0,03053, dividido por 1,092 vezes 60 vezes 10⁻⁴. E aí nós vamos encontrar uma velocidade do ar na saída igual a 5,51 m por segundo. Muito importante nesses exercícios saber o quê? Relacionar balanço de energia, no caso que nós fizemos logo de início. Depois, utilizamos aqui a equação dos gases, para poder fazer uma relação com relação à vazão em volume e à vazão em massa. E, por fim, com a equação da continuidade, para poder obter a velocidade de saída, que era um dos itens que o exercício pedia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, faz a inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. E aí, para poder obter a velocidade,